Quando os anjos entraram em Sodoma e Gomorra para tirar Ló, porque o arrebatamento vai ser uma operação de anjos Onde tivermos servos de Deus, vai ter um anjo ali, para transformar o corpo material em corpo espiritual E os anjos, quando entraram em Sodoma e Gomorra, reuniam a família e o anjo perguntou assim a Ló, ao pai da família Ló, o pai, tem mais alguém? Falta mais alguém? Os anjos perguntam isso ao pai constantemente Pai, falta mais alguém pai? E um dia o pai vai dizer, o número dos salvos já está completo Vai olhar para sua destra, e vai autorizar, e Jesus vai se levantar em glória E ele vem, e ele vem, e ele vem